São Francisco de Assis, protetor da fauna e da flora, empresta o nome a um parque municipal florestal que foi criado em 1976 justamente para proteger os recursos naturais de Verginha. Em 110 hectares, o parque possui mata natural, minas e ribeirões que abastecem a cidade, além de ser um centro de pesquisas, estudos e educação ambiental. Mas a preservação de tudo isso depende de um plano de manejo adequado e dentro da legalidade. O documento técnico entregue ao IEF, Instituto Estadual de Florestas, foi produzido pela Secretaria de Meio Ambiente de Verginha. Fundamenta objetivos a uma unidade de conservação e estabelece, por exemplo, o zoneamento e normas de uso da área. Olha, é um estudo muito detalhado a respeito da fauna, flora do parque, parque riquíssimo em Mata Atlântica e é uma diversidade muito grande. Então a Universidade Federal de Viçosa, que veio com a equipe dela e fazia todo esse estudo, inclusive existe dentro desses estudos algumas entrevistas com os próprios moradores, o que os moradores acham ali do parque, para poder também não perder nenhuma informação a respeito desse grande patrimônio que a gente tem na cidade. A cobertura vegetal do parque é um misto de árvores do cerrado e do campo, com espécimes nativas e de madeiras de lei. Toda essa vegetação abriga vários animais de pequeno porte e aves típicas da região. Desde meados de 1970, a área foi declarada Parque Florestal Municipal. Com plano de manejo, projetos estão sendo preparados para o uso inteligente do local. Nós, já também adiantando, fizemos vários projetos ali para o Parque São Francisco, inclusive projetos desses que já estão em Brasília já, porque realmente depende de recursos, só para você ter ideia, mais ou menos na hora de 800 mil reais, para contemplar e aí sim deixar esse parque pronto para qualquer tipo de visita de escola, de pesquisadores, uma sala multimídia ali na entrada do parque, uma sala para 100 pessoas com todo o equipamento eletrônico, do lado fazer uma sala verde, que o Ministério do Meio Ambiente também ajuda nisso aí, é o tipo de uma bibliotecazinha, né, com todo assunto do meio ambiente, todo aparelhado, é uma área de alimentação que não existe lá também, contempla esses projetos banheiros, né, para que possa ter o uso também para aqueles que visitam lá, além do mirante lá em cima também, né, que a gente vai fazer o mirante, onde lá de cima pode ter a vista geral do parque, né, esse parque de 130 hectares, que é muito grande. Secretário Barra Ferreira explica que o IEF não estipulou o prazo para a liberação do São Francisco como unidade de conservação ambiental. Ele não deu a data, né, a data dessa análise, quanto tempo vai durar, mas assim, deu prioridade total e foi por isso que nós procuramos lá o diretor-geral direto, né, então a burocracia, você sabe, que impede muita conta, nós já entregamos lá em cima para que realmente já venha dar agilidade. Fizemos isso para ganhar agilidade e também, né, deixar a direção do órgão, que é o responsável por essa análise, é ciente, né, do interesse que o município tem de tornar o parque essa unidade de conservação. Então são, assim, detalhes, né, mas que o mais importante é estar lá, porque ele também já dá conhecimento ao Estado para que a Varginha possa vir a receber o ICM ecológico também. O plano de manejo do Parque Municipal Florestal São Francisco de Assis pode ser conferido no site da Prefeitura, www.varginha.mg.gov.br. O plano de manejo do Parque Municipal Florestal São Francisco de Assis